É a primeira vez que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai disponibilizar os índices de criminalidade de todo o país, de forma consolidada. Antes, os dados e os estudos sobre o assunto eram fornecidos por várias entidades e fóruns, e cada uma usava uma metodologia diferente. A plataforma é construída com os dados dos boletins de ocorrência de todos os estados e do Distrito Federal, ou seja, dados oficiais das secretarias de segurança. Essas informações vão estar disponíveis no site do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para qualquer pessoa. A partir de agora, nós temos informações oficiais do âmbito de segurança pública sobre, por exemplo, números de crimes praticados no país, números extraídos dos sistemas de segurança pública dos diversos estados, baseados nos boletins de ocorrência. Com essas informações, nós conseguimos bases mais sólidas para traçar políticas públicas de prevenção e redução desses crimes. Estamos baseados nessas estatísticas, poder ver os municípios que estão mais necessitados, em que áreas eles estão mais necessitados, levantando as manchas criminais, podendo fazer o horário, o dia, o tipo de delito para fazer um combate, uma repressão em cima daquilo ali. Mas sempre acompanhado do Ministério da Educação, da Saúde, de políticas públicas, para agir como um todo, e não só na repressão. O sistema está no ar, com estatísticas até outubro de 2018. As atualizações vão ser feitas mês a mês. E o objetivo, no futuro, é aumentar as publicações de dados e inserir estudos e levantamentos de outras instituições, construindo, assim, um grande sistema chamado de Big Data. Big Data é uma tecnologia das mais modernas que existem hoje, que trabalha com a grande quantidade de dados e informações de várias fontes e várias estruturas diferentes. O objetivo dessa nova tecnologia é disponibilizar à Segurança Pública Brasileira acesso a esse tipo de ferramenta para tornar o nosso trabalho de policial mais eficiente.